Bem, uma coisa está clara. Ao longo de todo o relato bíblico, Deus, o nosso Pai, busca continuamente um relacionamento com aqueles cujos corações estão abertos para Ele. Abre o seu coração para Jesus. Deixe Ele entrar na sua vida. Deixe o Senhor Jesus fazer a sua vida nova. Deixe Ele fazer o seu caminho novo. Não fique resistindo quando você ouvir a palavra do Senhor. Deus só tem coisa boa para você. O nosso Senhor Jesus, Ele comprou a missão dEle. Ele morreu aqui na Terra. Ele sofreu tudo isso. Mas Ele ressuscitou. Tem gente que pensa num Jesus crucificado. Não, não. Pensem num Jesus que está à direita de Deus intercedendo por nós. Quando nós aceitamos a Jesus, Jesus fica lá ao lado de Deus. E quando nós erramos, porque o crente também erra. O crente se arrepende, Jesus está lá ao lado de Deus. Fala, olha, eu morri por Ele também. Perdoa. E aí nós somos perdoados. Você quer ter uma vida assim? Você está aí sofrendo no sofá da sua sala? Não sabe mais o que fazer. Está pensando em se matar? Não faça isso. O Senhor Jesus, você pensou que sua vida chegou lá no fim? Não. Sua vida está começando. O Senhor Jesus tem uma vida nova para você. É com você que eu estou falando. É você que está aí nesse sofá pensando em se matar. Não faça isso. Jesus tem vida nova para você. Cara, mas não dá. Eu perdi meu dinheiro. Perdi minha família. Ninguém quer saber de mim. Não. Não. Jesus quer fazer tudo novo na sua vida. Sabe por que Jesus deixou você e deixa as pessoas chegarem no final do poço? Lá embaixo. Para reconhecer a glória dEle. O homem só reconhece Jesus quando ele passa pela dificuldade. Quando todos os recursos que ele tinha foram embora. Aí ele fala, Senhor. Por quê? Porque não resta nada. Mas olha, Jesus podia muito bem esnobar. Todos nós que fazemos isso. A todo homem. Mas não. É nesse momento que ele chega com mais amor. Com mais carinho. Com mais compaixão. Tira você do fundo desse poço. Dessa angústia. Você nunca mais vai sentir isso. Porque você vai aceitar a Jesus. E vai ser um salvo. E vai dar o testemunho para a glória de Deus. Até sábado que vem. Com mais um movimento pentecostal. Se Deus quiser. E vai ser um salvo.